Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com você, senhorita? Bom dia. Dormiu bem? Dormi. Nosso cafezinho. Dormi bem. Começar a fazer o café? Ai, minha cabeça. Começar a fazer o café. Vou pegar uma coquinha aqui pra... Guilherme e sua coca, né? Tá. Você e sua coca. E a coquinha. Ó. Não vale essa coquinha. Tem pão de queijo aí, Bela? Tem. Quer? Tinha que comprar... Ah, eu acho que eu prefiro um pãozinho com presunto de queijo. Tinha que comprar aqueles pão de queijo grande pra gente... Pra gente abrir e colocar presunto de queijo dentro. Tem que comprar aquele baldinho que tá sotinho, né? Qual o baldinho? Que tá sotinho ali. Ah, aquele que é uma massa? É. Ah, mas eu ainda prefiro pão de queijo normal. Não, mas ele é. A gente não só põe na... 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 Na farinha. Dá pra pôr aqui, eu acho. É porque você coloca aí na... Parece um pastel, né? Sim. E aí, dormiu bem? Dormi embora daqui. Eu acho que você dormiu que nem uma pedra. Você não acordou uma vez. Não acordei. Eu acho que eu acordei uma vez só. Aí você acordou atrás. Ah, é verdade. Nossa, mãe. Tá ficando muito cansado. Eu também tô. Mora, esse aqui... Esse aqui você não usa mais, ó? Não. Tem que jogar fora, senão vai... Ficar juntando... 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 Mas você vai lavar a louça primeiro? Ah, eu não vou usar isso aqui hoje. Ah, é verdade. Meu Deus do céu. Eu fiz ontem a louça. Hã? Você usou a louça, né? É, como sempre, a culpa é minha. Olha o sol que tá hoje, Isabel. Meu Deus do céu. Grabo, sol, né? Quem que deu show no café, né? Eu vejo a areia, que é o inverno. Eu adoro o inverno. Ah, eu também. Eu vou te falar que eu prefiro o inverno do que o... Nossa. Do que o verão, porque o calor que tá tendo. Tá tendo demais. Aprendeu comigo. Você aprendeu. Ah, eu aprendi com você. Ah, eu aprendi com o inverno, não. É. Ah, Bela. Você sabe o que eu quero? O quê? Eu quero viajar. Ah, eu também quero. Vamos. Quando nós vamos? Vamos fazer uma viagem. Vamos. Aquelas viagens que nós entra no carro e não sabe por onde vai. Ah, que delícia. Eu queria. É verdade. Aí a gente vai gravando pra mostrar pro pessoal. Vamos. Mas eu queria... A gente só tem tempo e dinheiro. Eu queria ir num lugar pra gente, tipo, que tem uma cachoeira, sabe? Uhum. A gente podia ver até uma... Apesar que agora, no calor barraca, Deus me livre, eu não vou conseguir dormir. Não dá. Mas tem que ser no frio. Agora, você falou que no dia 20, já começa a fazer frio, né? 20 de março. Tem que no outono, começa a ficar mais fresquinho. Mas, amor, é que assim, eu não lembro, mas toda vez que falava de outono, fazia mais frio do que no inverno. Outono? É. Não. O outono fica mais fresquinho à noite. Pelo menos aqui, né? Ficava, né? Porque eu lembro... As folhas... A minha mãe falava, nossa, o inverno chegou e já não tem mais frio. Que aqui você vai ver em junho, amor, aqui, na época do rodeio. É muito frio, né? Nossa, é muito frio. Você bate os dentes, minha filha. Mas também o calor é muito calor, né? Tá magrinho esse presunto de queijo aí. Você quer pôr mais um? Não, pode deixar. Pode deixar, amor. Sim, já joga esse aqui fora. E esse daqui é meu. Tá errado isso aí, hein? E por que tá errado? Porque assim, você quer que eu te ensine, amor, como é que faz? Não, eu vou fazer do meu jeito. Ai, ai, ai. Vou pegar minha calquinha. Será que esse ano vai ter rodeio? Eu acho que vai, você vai ver, Isabela. Nós vamos, se tiver. Rodeio de Pradópolis. Eu gosto de rodeio. Eu vou te falar. Dizem que é bom. O pessoal lá em casa, olha que eles faziam o van pra vir no rodeio daqui. Pra vir pra cá e você vinha? Não, porque era a mesma data que tinha a festa junina lá. E ai, como eu ia ajudar com as barracas... E o clima, o clima, o clima do rodeio que é gostoso. Vamos sentar. Espera aí, eu vou fazer o meu outro. O clima do rodeio que é gostoso aqui, sabia? É aquele frio, aí, aquele pessoal fica com aquelas caminhonetes com música sertaneja. Gostoso. O clima é mais gostoso do que o rodeio. É? É. Por que você estourou a gema? Porque eu vou mexer, vou fazer mexida. Eu, particularmente, a festa que eu mais gosto é o... Eu não fiz o azeite. É o rodeio. Vai ficar tudo coisado. Nossa, amor, você fez caca aí, ó. Fiz. Esqueci do azeite, ó. Vou dar tudo. Hã? Vai grudar. Olha lá, galera. Ei, Isabel. Ai, eu tenho uma arma que isso acontece de esquecer do... Galera, fica com a gente aí, mais um bidinho nosso. Um bom dia a todos, né, Bela? Tenha um bom dia. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho e deixe seu like. Deixe seu like. Um bom dia. Se inscreva no meu suddenly. Um bom dia.